Lá, oi, pombogina! Salve Maria Padilha do Cabaré! Me trouxeram uma notícia de bem longe Me disseram que Cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui, bateu no peito E disse, moço, me espere lá Se Cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se Cabaré fechar, eu vou mandar abrir E abre, abre Cabaré! Maria Padilha está aqui E abre, abre Cabaré! Maria Padilha está aqui Me trouxeram uma notícia de bem longe Me disseram que Cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui, bateu no peito E disse, moço, me espere lá Se Cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se Cabaré fechar, eu vou mandar abrir E abre, abre Cabaré! Maria Padilha está aqui E abre, abre Cabaré! Maria Padilha está aqui E me trouxeram uma notícia de bem longe Me disseram que Cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui, bateu no peito E disse, moço, me disse, moço, me espere lá Se Cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se Cabaré fechar, eu vou mandar abrir E abre, abre Cabaré! Maria Padilha está aqui E abre, abre Cabaré! Maria Padilha está aqui E abre, abre Cabaré! Maria Padilha está aqui